Tô no barato de ver o mar Daqui de cima já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha aula vou lavar Eu vou estar aqui, minha mente não está Só penso no momento em que eu possa desfrutar Da minha liberdade junto à natureza Não vejo a arte poder te encontrar O sol tá pegando o tempo passando, vamos lá Tiro o dia nessa melodia e dançar Que a praia é a melhor maneira Da minha mente poder desligar Eu espero a semana inteira Eu quero pensar em voltar Tô no barato de ver o mar Daqui de cima já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar Me espera eu tô chegando Não leva chuva Na minha bagagem eu só levo o sol Um som pra gente ouvir Minha mina, meus amigos Não há melhor momento pra celebrar A brasa queimando o peixe e assando, vamos lá Curtir a tarde com nossa família e dançar Que a praia é a melhor maneira Da minha mente poder desligar Eu espero a semana inteira Não quero pensar em voltar Tô no barato de ver o mar Daqui de cima eu já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar Hoje eu não quero a noite Penso no dia Pelas estrelas já posso imaginar Só vou pirar nas cores E sentar em sintonia Com as plantas, com o sol, com o mar